E já vem ao vivo aqui porque a nossa querida Ana Cristina tá me chamando, tá ao vivo lá da Feira Central. Fala Ana, como tá o movimento por aí, minha querida? Olá, Rúdi, boa tarde, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham a programação do Pulseira de Prata. Pois é, Rúdi, hoje a gente vai entrando aqui na programação para falar da inauguração desse espaço. É a nova Feira Central de Três Lagoas que será inaugurada daqui a pouquinho. O governador Reinaldo Zambuja já está em Três Lagoas, onde participou de uma série de inaugurações. E daqui a pouquinho, juntamente com toda a sua comitiva, chega para inaugurar a Feira Central. Que foi construída em um espaço de mais de 5 mil metros quadrados na área que pertencia à antiga noroeste do Brasil, aqui no centro de Três Lagoas. Hoje vai acontecer a inauguração, Rúdi, da primeira etapa, da parte aqui de alimentação, da gastronomia. Amanhã vai acontecer a inauguração da segunda parte desta obra, que é a parte ali do hortifruti, né? A parte que fica as verduras, frutas. Então, daqui a pouquinho, o governador Reinaldo Zambuja, juntamente com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a senadora Simone Tebit, o senador Nelsinho Trade, o deputado licenciado, hoje secretário de governo Eduardo Rocha, participam da inauguração desse espaço, que realmente ficou muito bonito, um lugar aconchegante para que os feirantes consigam trabalhar de uma maneira bem adequada, longe das intempéries, né? Porque os feirantes aqui em Três Lagoas, Rúdi, há muito tempo, eles sofriam bastante, né? Por conta de não ter o espaço coberto, eles ficavam expostos ao sol, à chuva, à ventania. Agora não, eles terão esse local aqui, ó, esse espaço, que é bastante amplo, um espaço com infraestrutura adequada, tem banheiros, é um espaço coberto, é uma obra que recebeu mais de 14 milhões de reais em investimentos, então, a partir de amanhã, eles já começam a trabalhar nesse espaço. E eles, há muitos anos, há mais de 70 anos, ficavam na Avenida Rosário Congro, aqui no centro da cidade, e a partir de amanhã, então, será a primeira vez que vai acontecer deles trabalharem aqui no espaço coberto, com toda a infraestrutura. Mas antes, viu, Rúdi, só pra gente informar os seus telespectadores, né? Hoje, o governador Reinaldo Zambuja já inaugurou a Avenida de Acesso ao Hospital Regional, é uma obra que foi executada com recursos do Governo do Estado, depois ele também participou da inauguração da estação de tratamento no bairro Jupiá, na oportunidade, autorizou novas obras também de saneamento, e daqui a pouquinho vem aqui para esse espaço, para a inauguração da feira, mas tem mais novidades, viu, Rúdi? Porque hoje o governador vai autorizar a construção do novo Shopping Popular, o novo camelódromo de Três Lagoas, que será construído aqui ao lado desse espaço da Feira Livre, da Feira Central. Então, o governador vai autorizar essa obra e vai autorizar também a pavimentação da Avenida Custódia Andris, que é a Avenida, que passa bem aqui na frente, por onde passavam os trilhos, a ferrovia, né? Já não existe mais no perímetro urbano de Três Lagoas, e ficou toda essa estrada de terra, né? Essa área de servidão, que agora vai dar lugar a uma avenida, uma ampla avenida, a Prefeitura tem projeto, inclusive, para construção de ciclovia, arborização de todo esse espaço. Aos poucos, toda essa área que pertencia à Antiga Noroeste do Brasil vai tendo a ocupação merecida. Então, para quem está acompanhando o Pulseira de Prata, dá tempo ainda de vir acompanhar essa inauguração, vai ter festa ainda depois da fala das autoridades, vai ter uma apresentação de um motociclista, vai ter show também. Enfim, é uma programação especial na noite, né? No comecinho de noite desta sexta-feira aqui em Três Lagoas, com a inauguração da Feira Central. Rude? Antes da gente encerrar, viu? Quero parabenizar aí pela sua cobertura. Eu sei que você está desde manhã, desde lá do RCN Notícias, fazendo a cobertura da vinda do governador aqui até Três Lagoas. Parabéns! Impecável, excelente a cobertura. Tenho certeza que não só eu, quanto nossos telespectadores, nossos ouvintes, estão gratos a esse trabalho que você tem prestado aqui para a gente, né? Fazendo essa cobertura, trazendo essas informações, muitas delas exclusivas. Parabéns pela cobertura. E vale destacar também, né? Que agora sim, a nossa tão esperada inauguração da Feira Central, um espaço amplo, gigantesco, que vem para beneficiar não somente os feirantes, a população, e por ser um espaço grande, tem muitos outros projetos também, que já estão aí sendo avistados para também aproveitar esse espaço, né? Porque a feira, ela tem os seus dias próprios para acontecer, mas também esse espaço, ele vai ser otimizado, ele pode ser utilizado e tende a ser utilizado para outros eventos e até mesmo outros projetos, né? Exatamente, Rúdi. Essa é a ideia, inclusive, é fomentar, é dar oportunidade para os artistas de Três Lagos para que possam fazer apresentações aqui no local. A gente sabe ainda que esse espaço, ele precisa de um pouco mais de infraestrutura, o prefeito já adiantou, inclusive, que ainda vai haver o calçamento na parte da frente aqui da feira, né? Que ainda está aí em terra, mas a ideia é calçar, é pavimentar todo esse espaço, tornar realmente um ponto turístico, viu, Rúdi? Porque, com certeza, esse espaço vai atrair também turistas para Três Lagos. Afinal de contas, Rúdi, eu te pergunto, você não gosta de acordar ao sábado de manhã e comer um pastel quentinho? Já pensou? Comer agora num espaço coberto, né? Mesmo se estiver chovendo, não tem problema nenhum, você vai poder comer um pastelzinho aqui logo pela manhã. E a ideia, viu, Rúdi, é que a feira, futuramente, ela possa funcionar em mais dias da semana, porque, inicialmente, vai funcionar três vezes na semana, assim como acontece na feira livre. Vai funcionar aos sábados de manhã, às segundas-feiras à noite e também às quartas-feiras, três vezes na semana por enquanto. Mas, futuramente, conforme for aumentando a demanda, a feira central, ela poderá funcionar diariamente, o que é muito bom para a economia de Três Lagoas, né, Rúdi? Sim, sem dúvida nenhuma. Ana, quero agradecer aí a sua participação junto com a gente aqui no Pulseira de Prata. Deixa aberto aqui, viu, qualquer novidade, aciona a gente, que você tem prioridade total, viu, é só chamar que a gente entra ao vivo com você. Abraço também para o Rosildo, quem está operando a máquina aí, está mandando para a gente essas imagens sensacionais, lindas demais. Qualquer coisa, minha querida, é só chamar. Estamos aqui atentos e aposto aqui à sua disposição.